Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um limpa-alumínio, tá? A gente tá limpando aí nossas panelinhas, certo? Olha só, aqui no meu potinho eu vou tá acrescentando duas colheres generosas do nosso açúcar Pra quem tá chegando no canal agora e não sabe o nosso açúcar ele é um aliado potente aí na parte de clarear, de branquear e dar brilho, certo? Também vou tá acrescentando aqui duas colheres do nosso bicarbonato de sódio Pra quem também não sabe, meus amores, o nosso bicarbonato de sódio ele é um aliado muito poderoso aí na parte de clarear, de branquear de dar brilho, tira gordura queimada do seu alumínio aí, certo? E o nosso açúcar, gente, além dele ter os benefícios dele aí ele também cuida aí, né? das nossas mãozinhas, certo? Vou tá acrescentando aqui, olha, três colheres do nosso sabão Eu vou tá utilizando aqui, olha três colheres generosas aqui, olha do nosso sapólio cremoso E também vou tá acrescentando aqui 800 ml do nosso detergente, certo? Eu vou tá utilizando esse aqui, ó da Suprema Eu vou tá utilizando aqui, olha 800 ml 800 ml não, tá, minhas linhas? Desculpa aí Usei 50 ml, tá? 50 ml, desculpa aí o erro, tá? Então agora vocês vão fazer o que? Mexer, olha Vocês vão mexer muito bem, olha só isso Vocês tão vendo aí, ó Vai mexer muito bem aqui Até dissolver por completo aqui todos os gruminhos do nosso sabão em pó, do nosso açúcar E do nosso bicarbonato de sódio, certo? Então é importantíssimo vocês mexerem muito bem Pra vocês terem continuidade aí, tá? Olha isso Vale a pena você estar fazendo esse limpar alumínio, tá? Vai deixar suas panelas só a cara da riqueza, gente É muito, muito bom Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo com as amigas, né? Porque, gente tem muita dona de casa que limpa seu alumínio, né? Também tá chegando do trabalho, gente Aí quando chega tá a pilotada de alumínio e elas precisam, gente de um produto assim bem eficaz bem prático de fazer e muito bom mesmo, né? Porque na hora que bater no alumínio isso aqui, gente já vai dar brilho tira tudo que é gordura queimado tá? Do seu alumínio e fica só a cara da riqueza certo? Olha isso Já está bem mexido aqui Então agora a gente vamos estar dando continuidade Vamos lá? Vamos lá, meus amores Eu tô com algumas panelas certo? Hoje eu tenho aqui bastante panela mesmo Olha Panela que tá precisando de brilho, gente Olha isso A tampa toda engordurada Olha Precisando de brilho mesmo Olha a situação Tá vendo? Olha isso Tudo assim Com tudo zoada Panela com gordura Olha isso aqui Eu sei que tá tudo zoada Hoje é o dia das panelas Olha Olha isso Dá brilho mesmo Pra ficar final de semana Com as suas panelas Só uns luxos Né? Então vamos lá Vou acrescentar aqui Um pouco aqui Olha Do nosso produto Ó Você espalha Com a sua buchinha Olha isso Passa assim Olha E já era Coloca mais um pouquinho Aqui no seu buchinho Olha Passa aqui no seu alumínio Rende que é uma beleza Gente Muito bom mesmo Você vai fazendo isso Em todo o seu alumínio Todas as suas tampas Olha que gordura Gente Tá vendo? Rende demais Vale muito a pena Vocês fazerem aí Pro uso de vocês Tá? Tá vendo? Essa aqui também É legal você já fazer Em potinho Porque o que sobrar Já fica no potinho Certo? Olha isso Passou Passa aqui Na parte de dentro Também Colocar aqui do lado Vou deixar agindo aí É Três minutinhos E já volto Tá? Voltando aqui Meus amores Peguei um bom brilho Aqui Olha só Mais um pouquinho Do produto E agora Olha A gente vai dar um brilho Aqui Nessa nossa panela Só faça assim Olha Não precisa ficar Exagerando Tá vendo? Só pra tirar o grosso Depois você dá Mais uma passadinha Só pra tirar o grosso Mesmo da gordura Né? Depois você vem E dá mais uma Passadinha Pra você ver Aquele brilho espelhado Né? Olha só Tá vendo? Como saiu Ó A gordura Tudo Aqui também É a mesma coisa Outra coisa importante Tá, minhas lindas? O seu alumínio Não fica com cheiro De sabão De sabão em pó Não, tá? Deixa eu Aumentar aqui Levantar a câmera Um pouco, né? Não fica com cheiro De sabão em pó Não Pode ficar Tranquilo Aí Não fica com cheiro Só uma passadinha Só uma passadinha Também de leve Pra tirar só A sujeira grossa Pra depois a gente Bicombrir Tá? Olha isso Olha isso Vocês estão vendo Ó De perfeição Aqui na tampa Então vocês estão Então vocês estão vendo Não tem segredo Estão cheio de panela Olha Então eu vou dar Uma esticada aqui Gente Porque já acabaram De ligar um som ali Aí eu vou correr Com outro tempo Aqui, tá? E já volto com vocês Bem rapidinho Voltando Minhas lindas Dei uma boa adiantada, né? Porque tava um som ligado Gente Aí eu precisei Dar uma adiantada boa Agora eu tô acabando Desligar o som ali Aí eu voltei aqui Com vocês, tá? Mas eu dei uma boa adiantada Lavei muita panela Vou mostrar pra vocês Aí, gente Essa Essa panela aqui também Olha Ela tava essa parte aqui Bem roxa Né? Bem roxa mesmo Aqui em volta Já saiu tudo Eu passei já duas mãozinhas Aqui pra tirar, né? Esse Esse roxo, né? Do alumínio que fica Mas saiu tudo, olha Tá vendo? Esse aqui tava cheio Bem roxo E O que eu fiz Deu, olha Tá vendo? Deu pra lavar Todas as panelas Eu vou mostrar pra vocês Muita panela mesmo E olha a riqueza aqui Gente, meu Deus Que coisa linda Olha o brilho Olha como que saiu Isso aqui tava lotado De mancha Parecendo mancha de batata Sabe? Olha isso Como que ficou linda Olha o brilho Desse bule Eu acho que isso aqui Eu acho que isso aqui é um bule Olha Olha a perfeição disso Vocês tão vendo? Ficou divino Não ficou? Ficou só a cara da riqueza Então vale muito a pena Vocês fazerem Vou guardar meu potinho Né? Pra eu Fazer novamente Porque é muito bom Fazer aqui nesse potinho Você faz Quando se sobrar Já fica aqui Pra Você tá utilizando Olha isso Meus amores A quantidade de panela Que eu limpei Com esse limpo alumínio Ficou tudo assim Olha isso Olha os luxos que ficou Gente Ficou tudo brilhante Certo? Olha Vale muito Muito a pena Olha a tampa Gente Tá voando o borogodó Nossas tampas Ficaram todas assim Ó Brilhante Cada uma mais brilhante Que outra Aqui também Olha A nossa pescozeira Ela tava bem roxa Aqui gente Vocês sabem que fica roxa Né? E ficou tudo assim Ficou tudo Esses luxos Olha isso Cês tão vendo O que eu tô vendo Então vale ou não vale a pena Vocês fazerem esse limpo alumínio Pra você deixar suas panelas A cara da riqueza Gente Se vocês gostam De panela espelhada Como a Lucinha Rocha gosta Então faça Esse limpo alumínio Tá bom? Eu vou deixar tudo Na descrição do vídeo Todo passo a passo Pra vocês ir lá Pegar a receitinha E vocês fazerem E deixar suas panelas assim Tá bom? Esses luxos E é isso aí Meus amores Fiquem todos com o papai do céu E até o próximo vídeo Se Deus quiser Olá meus amores E é isso aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma